Lembro-me de que quando andava na primária nos ensinavam aquelas frases feitas da tolerância de Somos todos humanos, ou temos de respeitar as diferenças dos outros, ou melhor todas, todos diferentes, todos iguais. Isto é tudo muito bonito enquanto somos pequenos e o máximo que temos que tolerar é um colega da Guiné que, para além da cor de pele um pouco mais escura, era igual a todos os outros. No entanto, os tempos que correm fazem-me reavaliar esta posição cada vez mais. Com a chegada à Europa de centenas de milhares de migrantes, e digo migrantes porque não me refiro aos refugiados verdadeiros, mas sim aos abutos que os acompanham, que sabemos não teriam exatamente os mesmos valores morais que nós, será que a tolerância passiva é a melhor resposta? Depois dos ataques ao Charby e a Bedou, depois dos ataques de Paris em novembro do ano passado e depois da tragédia em Bruxelas, ouvem-se sempre os mesmos apelos à dita tolerância. O terrorismo não tem religião, é só uma minoria bueda pequenina. Eles não são muçulmanos verdadeiros, ou diz não ao preconceito. E podemos continuar a negar com toda a nossa energia e boa vontade de que não há um elefante de burca na salva, mas isso não faz com que ele deixe de existir. E antes que me acusem de racismo, não, não estou a dizer que todos os terroristas são muçulmanos, nem que todos os muçulmanos são terroristas. Isso seria bastante estúpido da minha parte. Mas também considero estúpido negar que os ataques terroristas que têm atingido a Europa recentemente tiveram uma ideologia ou religião, chama-lhe o que quiser, em comum, o islão. Também é estúpido negar que deixar entrar milhões de pessoas no nosso velho continente com pouquíssimas ou mesmo nenhumas restrições, a maioria homens jovens de países com culturas substancialmente diferentes da nossa, quer queiramos admitir ou não, vai trazer consequências negativas à existência dos europeus. Quantas mulheres é que vão ter de ser violadas nas festas de Ano Novo, como aconteceu em Colónia, na Alemanha? Quantos atentados é que vão ter de acontecer? Quantas pessoas vão ter de morrer, feitas em pedaços, se é que pedaços jogam sequer, para nos acharmos as tretas da tolerância e de todos diferentes, todos iguais, para percebermos que não, não somos todos iguais. Isto não é um grito de guerra contra a comunidade islâmica portuguesa, não entendam isto como um apelo à violência. De momento não tenho nada a apontar-lhes e espero nunca vir a ter. Mas o nosso país ainda não sofreu o mesmo que países como a Alemanha, a Suécia, ou o Reino Unido, ou agora a Bélgica, sofreram. Zonas inteiras de cidades transformadas em guetos islâmicos, onde a lei xaria impere e das quais a polícia foge a sete pés. Zonas onde os jovens são radicalizados, como aconteceu com alguns dos combatentes portugueses do Estado Islâmico. Foram para um dos infames bairros maioritariamente muçulmanos de Londres e algum tempo depois estavam a lutar nas fibras do Estado Islâmico. Pura coincidência, imagino. E como eles muitos outros, infelizmente. O Islão tem um problema com a violência, por mais que se esperneie e se grite islamofobia. Um problema que, admitidamente, a civilização europeia também teve. Quando sangue não foi derramado sobre o velho continente em guerras entre protestantes e católicos, ou nas cruzadas albingenso, do báltico e outras. A história europeia está replete de guerras motivadas por diferenças religiosas. Não o podemos negar. Eu sou ateu, não sou adepto de nenhuma religião, mas o meu país e a maioria da Europa continuam a ter uma maioria cristã. No entanto, o cristianismo já largou, pelo menos na Europa, a sua faceta mais violenta. Sempre que se falava de religião, quando era pequeno, e venho de uma família católica, era sobre o amor de Jesus Cristo, e sobre seguir o exemplo de Jesus, e amor universal, e por aí fora. Muito enfadonho, tenho que admitir. Mas prefiro que digam isto às crianças, do que ensinarem-nas a admirarem bombistas suicidas. O cristianismo já passou por um processo de reforma, e é exatamente disso que o Islão precisa de ser reformado. As passagens violentas devem ser completamente ignoradas, e as mais pacíficas devem ser as únicas lidas nas mesquitas, tal como se faz nas missas. Quando era mais novo e ia à missa com regularidade, era sempre a mesma coisa. Amar o próximo, não pecar, dá um beijinho ao pessoal ao pé de ti e podes ir embora. E era aborrecido, sim, mas não se falava de mártires ou encruzadas. Enquanto o Islão não passar pelo mesmo processo e em grande escala, não sei até que ponto estou disposto a tolerar a chegada de milhões de migrantes com moralidade retrógrada à Europa, a existência de bairros onde cidadãos europeus são seduzidos pelo extremismo e se juntam a grupos terroristas. E, acima de tudo, não sei até que ponto devemos tolerar a morte de tanta gente, e não só na Europa, porque qualquer crítica ao Islão é declarada como intolerância, ou isbamofobia, ou racismo. O Islão tem de ser criticado. Se não criticarmos o Islão, ele nunca se vai adaptar aos valores ocidentais e vamos continuar a viver na mesma situação em que estamos. Bom dia a todos.